Bom, meu nome é Felipe Sanches e eu também sou conhecido pelo apelido Juca e eu vou mostrar aqui alguns kits de eletrônica que eu fiz ao longo dos últimos anos na verdade já faz bastante tempo, esse kit aqui foi o primeiro kit que eu comprei que ele vem todo desmontado com os componentes e foi a primeira vez que eu montei e soldei os componentes de uma placa e liguei na TV e vi funcionando e foi super interessante a sensação de fazer algo no ferro de solda e depois de algumas horas soldando ligar na TV e ver funcionando essa placa aqui se chama Uzi Box, é um videogame estilo videogame 8 bits com aquele visual retrô, apesar dele ser moderno ele é um projeto que foi, tem a versão montada dele aqui é um projeto que foi feito recentemente se não me engano foi em 2008 que eu comprei esse kit e como eu disse ele vem com a placa sem nada aqui tem alguns componentes já soldados mas ela vem, o único componente que vem soldado é esse SMD que acho que pela questão educacional ficaria difícil as pessoas soldarem em casa SMD iniciantes de eletrônica então eles já mandam no kit o componente SMD soldado e esse componente SMD ele é responsável pela geração do sinal de vídeo você manda sinais níveis de tensão R, G e B e ele gera a sinalização que vai para a TV bom, o soquete aqui foi eu que instalei, o botãozinho foi eu que instalei também que eu estava começando a montar eu já cheguei a fazer algumas oficinas educacionais com esses kits então eu tenho algumas placas pela metade mas a primeira placa que eu montei mesmo foi essa aqui em 2008 então a solda dela está bem ruim naquela época eu não tinha muita experiência com solda e como eu disse, os componentes vêm tudo assim, solto então resistores, cartão SD, conector de s-vídeo o próprio chip do microcontrolador que é um ATmega644 ele não é exatamente o mesmo que é usado no Arduino mas ele é parecido, é da mesma linha do mesmo fabricante, Atmel ATmega644 então é esse microcontrolador que roda o código do jogo o hardware é todo hardware livre, tem um esquemático disponível para estudar então você pode entrar no site e entender o que cada parte do circuito faz e o software também é todo software livre ele tem um kernel básico com a funcionalidade básica do videogame que já, inclusive, quando você compra o kit ele já vem com essa parte básica gravada no microcontrolador e depois tem também os jogos em si que são gravados por um cabo FTDI então você liga na USB um cabide desse aqui e do outro lado é o conector USB aí você espeta na placa num conector aqui aí o problema desse conector é que tem que prestar atenção porque ele tem um lado certo de conectar tem o fiozinho verde e na PCB na PCB ele mostra o escrito no silk aqui green e do outro lado black para você saber qual é o lado certo de conectar então ele não é feito para ligar de qualquer jeito tem que prestar atenção aí você espeta aqui, espeta na USB e carrega o jogo aí tem vários jogos de exemplo todos eles livres originalmente era hospedado no Google Code e recentemente migrou para o GitHub aí esses componentes aqui são componentes simples resistores, capacitores, diodos os conectores mesmo da fonte de alimentação ele pode ser alimentado pelo USB pelo USB não, desculpa pelo FTDI USB por FTDI ele alimenta a placa ou por uma fonte externa nesse plugzinho aqui ele tem um slot de cartão SD para carregar jogos e tal na época que eu montei essa placa não tinha suporte ainda a utilizar o SD tinha só o SD na placa mas nenhum jogo utilizava não tinha capacidade de carga ainda dos jogos via cartão SD eu lembro que eu cheguei a desenvolver suporte a sistema de arquivo FAT para poder por exemplo uma aplicação salvar um recorde guardar a pontuação eu cheguei a fazer algumas coisinhas assim experimentando na época por fim ele tem um conector do joystick que é compatível com esses da Nintendo então em vez de reinventar a roda eles usaram algo que já está disponível e a saída de vídeo dele é por cabo RCA então é áudio mono e vídeo o áudio é feito com um bit só de resolução então ele fica ligando e desligando por PWM para gerar o som e o vídeo é feito com um DAC que é um conversor digital analógico que tem 8 bits então tem uma das portas do microcontrolador que é a porta C e aí tem os 8 bits daquela porta alguns vão para uma cor outros para outra outros para outra como eu disse aquele chip SMD aqui é o que gera a sinalização de TV mas ele recebe como entrada níveis de tensão R, G e B e esses níveis de tensão vêm desses 8 bits então são 3 bits para uma cor a cor vermelha tem 3 bits a cor verde tem mais 3 bits e a cor azul tem só 2 bits então 3 mais 3 mais 2 dão os 8 bits e aí a conversão do digital para analógico é feita com esses resistores então esses resistores aqui são um DAC um conversor bom outra plaquinha que é interessante mostrar essa aqui eu já achei muito bacana porque ela é foi uma experiência didática interessante porque o manual da eu comprei isso aqui na Lady Ada o nome do projeto é usebox então o site é usebox.org mas eu comprei na Adafruit hoje em dia eu acho que eles vendem ainda mas já faz bastante tempo que eu comprei aí o manual da Adafruit ele era bem didático ele mostrava componente por componente o que você precisava soldar na placa mas não só um guia de montagem mas também a explicação de o que cada um daqueles componentes faz então tem um um componentezinho aqui que é o regulador de tensão então na hora que ele manda você soldar o regulador de tensão ele explica para que você precisa de um regulador de tensão para que serve e assim por diante como eu estava dizendo o DAC para as cores quando você está soldando os resistores tem lá a explicação esses resistores são para gerar o sinal de vídeo e assim por diante então achei bem bacana essa abordagem mas ainda assim recentemente eu descobri uma outra plaquinha que pode ser até mais interessante porque uma amiga minha Yasodara Córdoba ela foi para o Japão um tempo atrás e ela trouxe essa plaquinha aqui que ela me deu de presente chama Ichigo Jam ou Ichigo Jamo os japoneses falam engraçado as vezes as palavras em inglês as vezes tem uma pronúncia um pouco diferente do em inglês mesmo então eu não sei exatamente como pronuncia isso aqui mas me disseram que Ichigo se não me engano significa morango em japonês então Ichigo Jam seria geleia de morango e parece que é uma brincadeira uma piada aí com o Raspberry Pi só que é só o não é não é um não é um uma torta de geleia é uma é uma é só geleia né geleia de morango então é só o como se diz a expressão é nata da nata né então ele é bem mais simples muito mais simples do que o Raspberry Pi só que ele tem um chip arm aqui não tenho certeza de qual que é o clock dele mas é um arm e se não me engano um Cortex M0 e o legal dele é que ele também vem em kit só que ele tem muito menos componentes então uma plaquinha pelada né e a gente tem aqui os componentes que são um regulador de tensão duas barras de pinos então as barras de pinos ficam aqui do lado do processador o próprio processador né o microcontrolador e resistores então é um botão aqui vai precisar de um resistor de pull up o o LED vai precisar de um resistor também e aí esses outros dois resistores são para os dois sinais do vídeo ele usa dois bits para gerar sinalização de vídeo provavelmente é porque ele precisa gerar o pulso de sincronismo e os e os pulsos dos pixels né então é monocromático o vídeo além disso o que não tem aqui mas que precisa também é o conector RCA um conector aqui de PS2 para ligar um teclado então você pode hoje em dia não se usa muito o PS2 mas dá para usar um adaptador USB PS2 então liga um teclado aqui liga na TV aqui e tem um plugzinho mini USB para alimentação elétrica então ele alimenta a placa pela USB mas não tem vias de dados soldados aqui é só para alimentação mesmo e é isso não tem muito mais segredo tem um botão liga-desliga aqui aí quando você liga isso aqui na TV ele mostra um prompt de basic então isso aqui os japoneses adoram computadores MSX por exemplo e naquela época o MSX quando você ligava normalmente tinha um prompt de programação basic que foi uma coisa que eu achei interessante do ponto de vista educacional também nessa época que muita gente virou programador justamente porque as máquinas quando você ligava tinham uma interface para você desenvolver software já de cara o prompt do basic então essa é a abordagem se não me engano isso aqui é software livre mas eu não consegui achar o código fonte ainda porque a documentação está toda em japonês então às vezes eu não consegui ver exatamente onde é que está então talvez eu tenha que escrever do zero alguma coisa aqui se não for software livre mas a abordagem de usar um microcontrolador potente com muito poucos componentes para fazer uma interface com teclado e monitor é bacana para fazer oficinas para trabalhar com crianças ensino de programação suspeito que seja possível rodar o micro micro python aqui então seria interessante também porque hoje em dia pouca gente usa o basic então eu acho que o python é mais interessante hoje em dia e se não me engano o micro python já está portado para esse microcontrolador aqui então eu estou mostrando aqui como eu disse o site do Ichigo Jam como eu disse está tudo em japonês eles até tem um site em inglês aqui mas ele é diferente o layout então eu não tenho certeza se é a mesma informação que está aqui dá para ver algumas coisas não tem não é tão difícil assim só que eu ainda não achei o código fonte então eu vou continuar procurando queria mostrar também o site do usebox bilogic.com barra usebox aqui tem os esquemáticos então esquemático bill of materials que é a lista de peças das várias revisões que eles lançaram vamos ver aqui no esquemático então tem um pdf e o pdf mostra justamente cada um dos elementos né então tem aqui o at mega 644 e a porta c está ligada nesses resistores que formam um conversor digital analógico e a saída desses três aqui são a componente r red vermelho vai na entrada vermelha depois tem a entrada azul verde e azul e de fato dos oito bits como oito não é divisível por três eles tiveram que fazer três bits para cada cor e o azul pode ver que aqui o azul são dois dois bits aqui ó dois bits indo para o azul provavelmente por por alguma relação com o olho com o olho humano quais são as componentes de cor que o olho humano vê com mais resolução talvez tenha sido por isso que ele tenha escolhido o azul para ter menos bits de profundidade não tenho certeza a questão é que realmente não não tinha nove bits tinha só oito então uma das cores tem tem menos variação na paleta o que mais que a gente tem aqui nesse esquemático tem os os controles aqui ele está com o símbolo do controle do NES dois jogadores o cristal 28 megahertz para o sinal de clock do microcontrolador chavinha de reset saída de áudio e opcionalmente você pode instalar uma interface mid e esse aqui é o chip que gera tanto o vídeo composto quanto esse vídeo você pode opcionalmente instalar um ou outro eu costumo usar o vídeo composto além disso tem aqui a loja da da fruit que foi onde eu comprei na época se não me engano eu paguei uns 110 dólares hoje está um pouco mais barato mas ainda é bem caro 74 dólares mais a importação acaba saindo caro e tem aqui algumas fotos dos jogos que ele tem os jogos são feitos especificamente para ele ele não é um emulador ele é um videogame uma arquitetura própria então tem alguns clones de super mario mas é só demonstração mesmo não é o jogo completo é uma demonstração de como funciona e tem um o melhor jogo completo assim é um clone de tetris chamado mega se não me engano mega é o prefixo do do chip atmel atmega por isso que eles chamaram de mega tris em vez de tetris tá aí e por fim tem uma outra possibilidade que em vez de comprar o kit da da fruit dá para comprar também em outros lugares dá para mandar fazer como o hardware é livre dá para você usar algum serviço de prototipagem e mandar fazer a plaquinha e depois comprar por conta própria os componentes no caso aqui esse aqui é o site curta circuitos de um amigo meu lá de de Florianópolis e ele eu tinha comentado com ele sobre o Zbox ele curtiu o projeto ele por ser um projeto livre ele pode comercializar né então ele botou aqui como exemplo no site dele o Zbox o curta circuitos é um serviço de prototipagem de placas então você manda o seu desenho de placa alguma coisa que você está desenvolvendo ou enfim o que você quiser fazer e eles fazem só que eles só fazem de 3 unidades por vez 3 protótipos por vez então acaba saindo o triplo do preço então aqui ó 3 unidades 240 reais então vai sair uns 80 reais por placa mas você vai ter 3 placas então isso aqui é legal se você tiver uma família com 3 filhos aí é legal um para cada ou então chamar os amigos e comprar junto porque realmente comprar 3 unidades aqui acaba sendo salgado também se bem que vai ser mais ou menos a mesma coisa do que comprar na da fruit só que você vai ter 3 placas e vai ter que comprar os componentes por fora né eles cobram por por área da placa por centímetro quadrado se não me engano é um real ou alguma coisa assim por centímetro quadrado beleza eu vou mostrar também o emulador então no github do repositório do zbox eles tem uma ferramenta chamada usem usebox emulator que você pode rodar uma das roms então esse aqui é um o jogo megatriz rodando no emulador que você pode Essas peças estão grandes porque eu fiz uma oficina ensinando como que modifica o código do jogo e aí as crianças desenharam peças diferentes. Então por isso que tem essas peças em tamanho e formato que a gente não está acostumado a ver no jogo de Tetris, é justamente as peças que as crianças inventaram. Essa aqui é um exemplo. Aqui mais outra. Beleza, eu vou continuar postando outros vídeos depois com algumas outras placas, mas hoje eu queria falar mais do Itico Jam e do Uzi Box.